Rafaela Silva tem muito a ver com o Rio de Janeiro. A carioca, nascida e criada na Cidade de Deus, começou ainda criança sua carreira vitoriosa nos tatames. Foi também na Cidade Maravilhosa que ela se tornou a primeira brasileira campeã mundial de judô em 2013. E agora, no Rio 2016, Rafaela conquista sua primeira medalha olímpica. Ouro para o Brasil! Ouro para o Brasil!